De volta com o Bom Demais e nesse terceiro bloco do programa de hoje está totalmente dedicado ao reality show O Grande Líder, tá? O reality que é exibido através aqui da TV Antena 10 no programa Líder Piauí todos os domingos a partir das 9 da manhã. Pra quem não entende ainda sobre o reality é o seguinte, o reality partiu de uma iniciativa do INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana, promovido pela TV Antena 10, onde os participantes que aqui estão se inscreveram pela internet, tá certo? E aí quem vai ganhar o jogo é quem apresentar mais características de liderança, tá joia? Então vamos lá, pra dar uma chacoalhada aqui no reality, eles foram convidados pra participar de um game, onde vão estar respondendo 14 perguntas. Algumas sobre a TV Antena 10 e outras sobre os patrocinadores do reality. Lembrando que os que estão aqui já estão bem avançados no jogo, não é isso? E aí gente, tudo bom? Boa tarde. Tá bom aqui do meu lado, o Dr. Pessoa e a Leandra Lustosa. Boa tarde, Suyane. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse game. E aí Leandra, estudou direitinho? Estamos aqui afiados, vamos ver. Vamos ver, boa sorte, tá bom? Obrigada. Aqui do meu outro lado, o Alex Keoma e a Josimara de Souza. Boa tarde, gente, tudo bom? Boa tarde, Suyane. Boa tarde, Suyane. E aí, estudaram direitinho, estão com tudo na ponta da língua, como é que tá? Dentro das possibilidades, a gente estudou, não foi Josi, mas vimos pra ganhar. Portanto, confiamos naquilo que nós estudamos e queremos ganhar. Tá aí, declararam já a guerra, viu gente? Vamos começar então? Camila, por favor, pode sortear a primeira pergunta. Vamos lá. Ah, antes, vamos fazer aqui rapidinho um pau ímpar pra ver quem vai começar a responder? Pode ser? Alex, por favor, um pouquinho à frente. Pode vir, Leandra. Vai lá. Eu peço o pau. Um, dois, três e meia aí, já. Tá aí? Vamos começar então com o Alex e a Josimara. Pode sortear, Camila. Então, saiu a pergunta de número quatro. Não é isso? Atenção, vamos ver qual é a pergunta de número quatro. Camila, por favor. Aqui em mãos. E vamos lá. Essa pergunta é referente ao patrocinador Aótica, tá? Vamos lá. Alex e Josimara. Qual o nome do empresário empreendedor que é o proprietário da Aótica? Por favor. Rubinho. Resposta certa. O nome do empresário proprietário da Aótica é Rubem Diniz Andrade, mais conhecido como Rubinho. Parabéns, equipe número um, marca o primeiro ponto. Tá aí, Camila. Por favor, próxima pergunta. Agora vamos com a pergunta de número dois. Não é isso? E a pergunta é referente ao patrocinador Shopping da Cidade. Vamos lá. Quantos boxes existem no Shopping da Cidade? Letra A, 20. Letra B, 100. Letra C, 10 mil. Ou letra B, 1915. 20. Letra A, 20. Estão certos disso? E aí, doutor Pessoa? A resposta tem que ser em comum acordo, tá bom? Passa. Passa? Me passa. E aí, gente? Vocês têm que decidirem. Responde ou passa? Repassa, repassa. Dez segundos. Repassa. E aí? Gente, a pergunta, Suílio, por favor. Quantos boxes existem no Shopping da Cidade? Letra A, 20. Letra B, 100. Letra C, 10 mil. Ou letra D, 1915. Letra D, 1915. Arrasou! Ponto pra dupla número 1. Valeu, Ju. Por favor, Camila, próxima pergunta. Vamos lá, agora vai sair a pergunta de número 5. Qual colégio liderou o ranking estadual com maior nota na redação do Enem, sendo o primeiro lugar no Piauí e quarto lugar no Brasil? Essa escola é o Colégio Serve. Colégio Serve? Ah, foi mole essa pergunta, hein? Ponto pra vocês. Pessoal do Serve, Red Gil, redação muito bem. Ponto pra vocês. Agora é a pergunta de número 11. A Rede Record gravou no ano passado, aqui no Piauí, a minissérie Milagres de Jesus, certo? Quais os municípios serviram de cenário para as gravações? Letra A, Campo Maior, Picos, Floriano e Piripiri. Letra B, Barnaíba, Piracuruca, Esperantina e Castelo do Piauí. Letra C, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, São João do Piauí e Altos. Ou letra D, União, José de Freitas, Barras e Alto Longar. Letra D, Letra D, Letra D, Bom, esse inclusive é um projeto que eu me orgulho muito de ter participado, Milagres de Jesus, infelizmente vocês estão errados mais uma vez, tá? Equipe número 2, não marca ponto. Vamos lá, a resposta certa seria a letra B, Parnaíba, Piracuruca, Esperantina e Castelo do Piauí. Pergunta de número o que, Camila, agora? Pergunta de número 8. Em que ano foi fundada a empresa Rio Grande Poupa de Frutas? Letra A, 2015, letra B, 2014, letra C, 1908 ou letra D, 1994? Eu acho que 1994. Vocês vão de letra D, então? Letra D. Estão certos disso? Vamos. Vão tentar, postando todas as fichas? Postando. Resposta certa! Estão afinados, hein, vocês? Olha, a Josimar estudou bastante aí, né? Josimar veio afiada. Estou ofendo. Vamos lá, Camila, por favor, a próxima pergunta é a de número 12. Quais programas de entretenimento vão aos sábados na TV Antena 10? Letra A, Bom Demais, Sábado Maior e Cajuí na Carioca. Letra B, Líder Piauí, Conversa Franca e Fala Piauí. Letra C, Bancada Piauí, Balanço Geral e Cidade Alerta. Ou letra D, Repórter 10, Giro do Black e Esporte 10? Letra A. Letra A. Está certo disso, outra pessoa? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Marca ponto! Tá aí, então, estamos com 4 a 1, não é isso? Pergunta de número 13. O que é, Inex? Vamos lá, tempo para a dupla. 5. Instituto Nacional de Excelência Humana. Ok, a resposta está correta. Dupla número 1. Marca mais um ponto. Vamos lá, então. Pergunta de número 7, não é isso, Camila? Quantos sabores tem a Rio Grande Polpa de Frutas? Letra A, 3. Letra B, 8. Letra C, 10. Ou letra D, 16 sabores? 16 sabores. Você está certa disso, Leandra? Estou. Bem certa? Estou. Muito bem, resposta certa. Camila, agora pergunta de número 14. Além do Brasil. Marcos Mazulo, realiza treinamentos em quais outros países? Vai lá, Josimara. Miami. Miami, Estados Unidos. Chile, Santiago e Lisboa, Portugal. Tá. Aqui a gente tem, assim, Portugal e Inglaterra. E aí, produção? Juntou, você pode vir aqui explicar isso para a galera? Por favor. A pergunta foi a seguinte. Além do Brasil, Marcos Mazulo realiza treinamentos em quais outros países? Ok? Essa foi a pergunta. Correto. O INEX tem treinamentos, o DL também, nos Estados Unidos, Miami, Santiago no Chile. Por outros treinadores. O Marcos Mazulo realiza na Inglaterra e Portugal, em Lisboa, além do Brasil. Ok? Eu pensei que hoje, nesse momento, eu pensei que eles estivessem em um desses países que nós citamos. Mas tudo bem. Tá tudo bem. É isso mesmo. Pronto. Então, eles não marcam o ponto. Obrigada, auditor. Tá aí, nós temos aqui uma equipe de plantão conferindo tudo, para a gente não perder um só lance. Tá certo? Então, vocês não marcam o ponto. O placar continua 5 a 2. Né isso, produção? Ok. Vamos então para a próxima pergunta, Camila. É a pergunta de número 9. Onde fica o portal da Amazônia? Letra A, na estrada de Caxias. Letra B, na estrada de União. Letra C, na estrada de José de Freitas. Ou letra D, na estrada de Autos. Tá mole. Na estrada de Caxias. Ah, muito bem. Equipe número 2, marca mais o ponto. Olha, se vocês nos cuidarem, viu? Estão chegando. Nossa liderança aqui tá afiada. Vai dar certo. Vai, José. Pergunta de número 6. A partir de quantos anos uma criança pode estudar no Save Baby? A, zero idade. B, dois meses. C, um mês. Ou D, um ano. Vocês respondem ou passam? Um ano. Resposta certa. Equipe número 1, marca mais um ponto. E o placar segue de 6 a 3. Vamos lá, Camila. Então, próxima pergunta de número 3. Vamos lá. Em qual bairro foi inaugurado a mais nova loja da Aótica? Não tem alternativa. No bairro de Seu. No bairro de Seu. Vocês estão certos? Sim. Então, resposta certa. Muito bem. Equipe número 2, marca mais um ponto. E a nossa disputa segue de 6 a 4. É isso? Pergunta de número 1. Quantos anos existe o shopping da cidade? Há 30 anos, letra A. Letra B, há 20. Letra C, há 16 anos. Ou letra D, há 5 anos. Responde. Pode responder? Vamos dizer juntos, Josi. 5 anos. 5 anos, resposta certa. E a dupla? Número 1, Alex e Josimara ganham o nosso game de hoje, gente. Parabéns. Tá bom te dar um beijo aqui em vocês. Parabéns. Eu vi que vocês se esforçaram, estudaram. Parabéns, Josimara. E aí, gente? Parabéns pra vocês também. Valeu, boa participação. Boa sorte no jogo. Parabéns. Aqui é a nossa premiação. Por favor. Nossa, hoje todo o Inex, que estava fiscalizando tudo, vai fazer a entrega do prêmio pra vocês. E, gente, a gente deseja muita sorte pra todos, tá? A gente sabe que vocês estão no mesmo barco, bem avançados no jogo. Mas a gente sabe também que só vence um, aquele que no final vai ser um grande líder. Tá aí, então. Esse foi o reality do grande líder aqui no Bom Demais. Parabéns a todos. E eu volto no próximo sábado, a partir do meio-dia, com mais um Bom Demais pra você. Beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom Demais. Oferecimento Finesse. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E UF, a moda com atitude.